Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, eu tô te com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, antes de começar o vídeo, abrindo seu super like, mafinho e se inscrevendo aqui no canal Isso mesmo, galerinha! E já vai comentando aí qual personagem a gente está vestida, galera! Isso! Mas então bora! Bora, pessoal, que a gente vai fazer uma batalha, Ani! Sim! Eu gosto muito de batalha, galera! Quem gosta aí? Comentem aí, pessoal! Comenta aí! Por que você tá feliz? Eu? É! Ah, eu sou triste! Ai, que dó! Ah, eu tô triste! Não, deixa eu te dar um colinho! Não! Você não quer colinho? Eu quero chorar! Não chora! Eu tô triste! Pera! Isso aqui são todas as suas lágrimas? São! Gente! Eu sempre choro nesse cantinho! Tadinha! Tadinha da Nicole, galera! Olha só como é que ela tá triste! Você tá boiando as minhas lágrimas! Ai, as lágrimas da Nicole, pessoal! E olha só, Ani! Eu vou pro meu lugar pra construir pra ver qual que vai ser a melhor construção, hein, Ani? Eu vou para a praia, Ani! Ah, você vai pra praia? Vou! Então eu vou pra aquele lugar lá que eu gosto! Qual lugar que você gosta, Ani? Gente, eu tô curiosa! Na verdade, eu posso ir pra outro lugar, né? Aham! Ó, começou a tristeza! Eu quero ninguém perto de mim! Eu quero chorar! Que fofinha! Eu não quero ninguém perto de mim! Eu gostei, Nicole! Achei engraçado, pessoal! Ó, eu posso ficar aqui também! Não! Aqui não! Ah, vou ficar... Ah, não, 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 não! Vou ficar aqui! Gente, onde será que a Nicole vai ficar, galera? Aqui são todas as minhas lágrimas! Aí eu posso chorar aqui! Todas as lágrimas da Nicole estão aí! Mas aqui é praia, gente! Não gostei! Vou ficar aqui, ó! Ah! É o lugar escondido! Ah, tá bom! Eu vou procurar depois, galera! E, gente! Eu chamei a tristeza aqui porque eu acabei de ver, galera! Que eu não sou prêmio, tristeza! Ah, mãe! Não tem no box, gente! Não tenho, galera! Eu vou colocar aqui! Aqui, ó! Fingir que é seu! Não, não, não! Eu quero o pequenininho, Ani! Aquele branquinho! Ah, esse aqui? Pera aí! Pera! Pera! Esse aqui, né? Aqui! Isso! Gente, eu tive que usar o barquinho da Nicole, galera! Já começo perdendo essa batalha, Ani! Verdade, né? Ah, gostei desse seu lugar aqui, mãe! Gostou? Aham! É porque você ainda não viu decorado, Ani! Vai ficar muito, mas muito bonito, pessoal! É, e eu vou colocar uma casa já, né? Isso! Gente, mas eu não sei escolher casa! Olha essa casa aqui! Ah, eu escolheria a outra casa lá que eu coloquei, mas... Mas, mas vai ficar muito igual, então eu vou colocar essa! Olha a minha casa, gente! Ah, eu gostei da casa! Será que a casa da tristeza realmente tá bonita, gente? Sim! Olha, tem uma piscina roxa! Olha! Aí eu vou mudar a cor, né? Eu vou colocar azul de tristeza! Ah, Ani! Não tem muita coisa de Moana aqui, galera! Nem de tristeza! Nem de tristeza! É, provavelmente não tem, não! Gente, eu vou colocar muitas árvores, porque lá no lugar da Moana, na ilha, tinha muitas árvores, né, Ani? Ai, gente, não sei se eu gostei... Ah, sim! É, né? Porque era uma ilha, né? É uma ilha! Ó! É! Tá ficando bom! Ah, já sei! Eu posso construir uma casa pra mim na ilha, galera! Alguém como eu jamais nasceu Tá olhando para um semideus Ai, que legal! Eu gosto dessa música, gente! Olha só como é que eu fiquei! Gente, essa música é viciante! Eu acabei de lembrar dela! Ó, Ani! O horizonte me pede pra ir! Tá longe! Será que eu vou? Agora, umas coisinhas aqui... Ah, isso aqui é uma estrela! Estrela combina com tristeza? Não, né? Não sei se combina, Ani! A tristeza é tão triste, mas combina, Nicole! Ah, não! Isso aqui vai ficar feio! Eu não gostei! Acho que combina, Ani! A tristeza! Gente, eu vou fazer aqui, ó! Acho que eu vou fazer o meu cantinho bem aqui! Aqui fora? Que estranho! Gente, eu não acho nada pra construir a minha casa, Ani! Será que é aqui, pessoal? O que eu uso pra construir? Deve ser aqui, gente! Ah, eu posso usar isso aqui! Será que combina, galera? Vou fazer... Ó, mãe! Eu vou te copiar! Igual aqui no outro vídeo! Vou fazer na garagem! Na garagem? É! Não, que chato! Vou fazer aqui fora, na verdade! Tá, beleza! Pode ser, Ani! Vou colocar uma cabaninha... Gente, tem que ser tudo azul? Porque ela é azul, né? Ah, pode ser a cor da tristeza, Ani! É, né? É! Você só é triste, mas você gosta das cores, não é, Nicole? Sim, é! É, eu acho que sim, pessoal! Pode ser, então! Verdade! Ó, vou colocar uma barraca... Nossa, vou colocar uma barraca bem aqui, galera! Gente, essa é a minha barraca favorita, essa rosa aqui! Ah, é a mais bonita também, né, gente? Claro! É a mais linda! Ai, nossa! Tá muito feio a Ilha da Moana, galera! Não é feio assim, pessoal! O que que eu coloco, galera? Eu posso colocar uma barraquinha rosa, Ani? Pode! Pra ficar bem bonita! Coloca o que você quiser aí, né? Então vou colocar uma barraquinha rosa, galera! Ai, isso aqui eu adoro também, gente! Isso aqui vai ficar legal! Oxi! Minha cabana do nada sumiu, gente! Que que é isso? Não sei se eu deixo duas coisinhas assim, barraquinha, né? Não, não é barraquinha! É um lugarzinho pra sentar! Acho que eu vou deixar! Fica até que legal também! Gente, não tem nada de tristeza! Não tem pra colocar alguma coisa assim, então... Só vou decorar pra deixar bonito, eu acho, mãe! É, tá bom, Ani! Porque, olha, não tem nada de tristeza aqui! Nossa, galera! Tem uma privada, gente! Tem uma privada? Uma privada não, oxe! Gente, a única coisa que tá boa na minha ilha... Sabe o que que é, Ani? Ah! O seu barquinho! Ah, o meu barquinho! É a única coisa que tá salvando a minha ilha! Porque, olha só como tá ficando, gente! O que que eu coloco, galera? Comentem aí, pessoal! O que que eu coloco? Deixa bonito aí, mãe! Ai, Ani, eu tô tentando! Eu quero fazer! A minha eu também não tô gostando muito, não, hein! Não tá gostando, Ani? Não! Gente, quem será que vai ganhar essa batalha, pessoal? Ah, eu acho que eu! Será, Ani? Só de você ter uma casa já tá bom, né? Eu nem vi o seu! Eu nem vi o seu! Ah, mas você não tem uma casa? Não! Ué! Porque a Mona mora numa ilha, né, Ani? Uma eternidade depois... Florzinhas! Será que eu coloco árvores? Eu coloquei algumas árvores na minha, Ani! Vou colocar algumas flores! Acho que eu não vou colocar árvore, não! Colocar algumas flores aqui... Vou colocar flor! É, flor mais bonitinho! Outra aqui... Uma florzinha roxinha! Umas pedras, né, pessoal? Super combina, gente! Ah, verdade, né? Aí vai parecer uma ilha mesmo! É, vai parecer uma ilha, né, gente? Ó, ai, balão! Nossa, por que eu ia colocar um balão? Não sei por que eu iria colocar um balão, mas... Ó, vou deixar um balão, porque... Sei lá! Fica bonitinho! Pra combinar, né, Ani? Com a decoração, galera! É, pra ficar bonitinho, sei lá! Ó, pessoal, vou colocar um sofazinho aqui... Porque eu não achei nada de bonitinho, então vou colocar um sofá, galera! Gente, é claro que eu vou colocar um Xbox, um Playstation aqui, ó! Vou colocar um notebook, claro! Gente, aqui ó, meu cantinho! Eu tenho um cantinho pra chorar, mãe! Sério, Ani? Eu tenho um cantinho aqui, pra me isolar e chorar! Tadinha da Ani, galera! É na sombra! Na sombra? Sim, na sombra, pra eu sentar e me isolar! A Anicora não quer nem chorar no sol, pessoal! Não, é na sombra! Ó, galerinha, eu coloquei uma cerquinha! É, eu vou colocar uns cavalos, Ani! É! Tá parecendo uma ilha meia pobre, a minha, Ani! Ilha pobre! Tá muito pobrezinha a minha ilha, galera! Gente, eu sou a tristeza, mas eu sou rica, hein! Gente, sério! Eu tenho um notebook, eu tenho um celular, eu tenho um tablet, eu tenho um Playstation, eu tenho uma TV gigante! Gente, terminei! Galera, eu vou até você, Nicole, que eu quero ver a... Beleza! A vida da Nicole, pessoal! Cheguei! Ok, olha só! Nossa, tristeza! Você mora numa mansão! É uma mansão, claro! Gente, eu amei! Não, mas você tem que ver, olha aqui, ó! Ah! O meu cantinho! Nossa, ficou muito mais bonito que o meu! Olha, tem coca! Tem coca? Aham! Será que eu posso pegar, Ani? Pode! Que delícia! Não é? Ó, tem até uma bateria... Ai, eu coloquei do lado errado! Coloquei do lado errado! Mas o piano tá certo! Ai, eu posso pegar a sua guitarra! Ah, sim! O som da guitarra é sempre... É sempre... É! Tem uma piscininha aqui! Isolada! Vamos usar a piscininha! Por que ela tá isolada? Pra chorar! Aqui é outra pra chorar também! Ai, ela só chora! Eu vou ficar aqui, ó! Na sua piscininha! Agora a piscininha é minha, Ani! Na sua piscininha! Isso! Ó, gente! Tem um espelho aqui... É... Pra eu me ver, né? Sim! Ver minha roupa, assim, né? Ó! Dá até pra pentear o cabelo, pegar a escova, Ani! Claro! Ó, um Playstation, um tablet, um celular... Um notebook e uma TV! Ani, sabe o que isso aqui tá aparecendo? Hã? Uma lojinha! Uma lojinha? É, parece que, tipo, eu vou passar aqui, ó! Vou passar aqui, então... Ó, uma placa do YouTube! Eu vou pegar! Vou comprar! Não! Oxi, você vai comprar a minha placa do YouTube? Não! Comprei a placa do YouTube da Nicole! É minha! É minha! Não! Eu peguei! Agora é minha! Eu ganhei chorando! Você ganha outra! Agora! Ó, um celular! Vou pegar! Uh, um celular também! Ai, que lojinha! Ai, gente, eu vou ver a da mãe agora, vamos lá! Vamos ver se você gosta do meu, Ani! Nossa! Cheguei, tem um cavalo aqui, gente! O que esse cavalo tá fazendo na sua ilha? É porque... É! Eu tinha que colocar alguma coisa ali com a ilha! O cavalo aqui! Não fala com ele! O nome dele é Chorão, Ani! Ah, tá! Esse aqui é o docinho! Hum... Ele é pequenininho, galera! Ele é bonitinho, docinho! E aqui é minha ilha, Ani! Ah, tem rocha aqui também? Sim! Ai, tem uma casa assim... Tem uma casa... Ah! Que legal! Gostou da minha ilha! Gostei, mãe! Eu ficaria só aqui, ó! Ah! Que é mais legal! Mas olha só, Ani! Tem comida aqui, ó, pessoal! Cadê? Aqui, ó! Dá pra pegar comida, galerinha! Gente, a comida no meio do nada aqui! É que eu ia receber vestida! A sua ilha é meio aleatória, do meio do nada, assim! É, mas é bonitinha, não é, gente? É bonitinha! Gostei, gostei do barco! É! Acho que é a única coisa que tá salvando nessa ilha, pessoal! É esse barco, galera! Por isso, a gente vai embora, Nicole! É, mas ela tá meio abandonada, assim, porque você abandonou ela, né? Será, Ani? É, sim! Você tá indo embora? Tô indo embora! Vamos embora! Vamos embora, pessoal! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like, uma fina e se inscrever aqui no canal! Aê, galerinha! E comentem aí quem ganhou essa batalha, pessoal! Isso aí! Tchau! Tchau, pessoal!